Olá, meu nome é Letícia Santos. Eu sou o Matheus Sampaio e você fica sabendo agora o que foi destaque essa semana na UFJF. E nós começamos os destaques dessa semana com um balanço de respostas ao diagnóstico de acesso digital da UFJF. Mais da metade do público esperado para responder ao diagnóstico já preencheu o formulário pelo SIGA. Até as duas e meia da tarde desta quarta-feira, dia 3, 13.442 estudantes, docentes e técnicos administrativos em educação participaram do levantamento. O total representa aproximadamente 53% das respostas esperadas. Se você ainda não participou, o formulário pode ser preenchido até o dia 11 de junho pelo SIGA. Agora falando sobre o coronavírus, a UFJF divulgou essa semana o quarto boletim do Grupo de Modelagem Epidemiológica do Covid-19. Os dados reiteram a continuidade da queda do isolamento social e a permanência do crescimento da curva de casos do novo coronavírus no município. De acordo com o documento, a previsão de casos confirmados em Juiz de Fora no dia 8 de junho foi reajustada para 754, podendo chegar a 874 casos no dia 16 de junho. E ainda falando sobre o combate ao coronavírus, Letícia, a UFJF divulgou uma notícia muito positiva sobre a distribuição de álcool em gel 70% em Juiz de Fora. Em parceria com a Prefeitura da cidade, a Farmácia Universitária e o Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas, o ICE, já distribuíram 3.200 quilos de álcool em gel. Essa produção foi destinada a diversas instituições da cidade, como o Hospital Universitário, as Unidades Básicas de Saúde, o SAMU e a Polícia Militar. Em uma semana de muitas manifestações, posicionamentos políticos e sociais, a UFJF dá destaque à pesquisa do Laboratório de História Política e Social. O nosso portal traz uma matéria com reflexões sobre o fascismo e a extrema-direita, como contam os professores Leandro Gonçalves e Odilon Caldeira Neto. As investigações e reflexões sobre os fascismos, o conservadorismo, o autoritarismo, enfim, a extrema-direita, são realizadas por docentes e discentes do LAPS, o Laboratório de História Política e Social do Departamento e Programa de Pós-Graduação em História. Em nossas pesquisas, nós buscamos entender quais são os impactos de ideias, movimentos e organizações de extrema-direita ainda na atualidade, seja em caráter local, regional ou global. No seu trabalho, os professores contextualizam o histórico do fascismo no país e alertam que o Brasil demonstra ser, atualmente, um campo fértil para ações antidemocráticas e radicais. E esses foram os destaques da UFJF essa semana. O link para todas as matérias que você acompanhou aqui, você encontra na descrição do vídeo. Para outras notícias, siga a UFJF nas redes sociais e acompanhe o nosso portal. Até semana que vem!